E agora que aniversário, tá faltando uma pessoa no nosso time. O negócio é que a gente não pode ficar de fora do campeonato. As regras são as mesmas pra todo mundo. A solução... Tem tudo pra dar errado. Vocês querem ou não participar do campeonato? Nesta quarta, 15 pras 9 da noite... Ué, eu não deixei essa foto aqui. O risco sempre vale a pena. Oi. A infância de Romeu e Julieta. A infância de Romeu e Julieta.